E agora vamos de futebol, Sérgio Pão 2024. A gente acompanha agora a preparação do Falcon para a primeira rodada. O time Carcará, que nasceu na Barra dos Coqueiros, está de casa nova e também com elenco novo. A expectativa do grupo é fazer uma boa partida contra o Dorense. Antes de começar o treino, uma boa prosa, concentração e vibrações positivas com a proximidade da temporada de 2024. Principalmente na última semana nossa, que é a semana da estreia, a gente tem que trabalhar bem o lado psicológico dos atletas. Toda estreia é difícil, a gente sabe como é. Eu já estive como atleta há 18 anos e estou atreendor há 14, então a gente sabe muito bem como é e fiz ver a eles a importância do Campeonato Sejipano, como se deve encarar o Campeonato Sejipano. E em mais um ano, o Carcará não tem brincado em serviço e feito uma preparação estratégica com todo o elenco. Muitos jogadores não estão adaptados ao clima do Nordeste, um clima quente, nunca tinham jogado aqui no Nordeste, então foi bom esses amistosos para eles se adaptarem também e no dia a dia a gente mostrar como tem que ser o Campeonato Sejipano, um Campeonato pegado, um Campeonato de intensidade, um Campeonato que é muito aguerrido. E eles estão entendendo isso aí, eu espero que sábado, é como eu falei para eles, eu sou a teoria, eles é a prática. Agora se a teoria é a prática, andar lado a lado, a busca de sucesso é muito maior. E 2024 já começa com novidade, é que o Falco transferiu sua sede para Aracaju, um momento de renovação para colocar o time no cenário nacional esportivo. Esperamos muita determinação, muita vontade, muita luta, muito empenho para tentar colocar o Falco de volta no cenário nacional, que esse é o objetivo, um clube organizado, um clube que complica os seus compromissos, tem um treinador hoje com conhecimento muito bom no futebol, o Sejipano, e nós pretendemos fazer o melhor possível dentro do Falco. E olha que tem muita cara nova no elenco para essa nova temporada, atletas novos foram contratados. Um novo elenco que tem mostrado que a união faz a força. Agora é a gente botar em prática, botar tudo em prática, que foi trabalhado, que vai ser pedido, para a gente chegar sábado e conquistar os três pontos com fé em Deus. Rodrigo já tem se preparado de forma integrada há dois meses, e essa já é a terceira participação no Campeonato Sergipano, e espera dar o melhor de si para garantir a vitória. É o meu terceiro Campeonato Sergipano, em 2022 eu joguei para o Itabaiana, em 2016 também tinha passado para o Itabaiana, então estou indo para o meu terceiro Sergipano, um campeonato muito competitivo, que eu já conheço bem, que eu gosto muito de disputar. Quando apareceu o Falcom, um clube organizado e que dá condições de trabalho, na hora eu não pensei duas vezes, vim para cá muito feliz. A próxima partida já acontece nesse sábado, com a primeira rodada do Campeonato. O Falcom vai encarar o Dorense, aqui mesmo em Aracaju, no estádio Adolfo Hollenberg, e os detalhes você vai poder acompanhar aqui na TV Atalaia, que é a emissora oficial do Campeonato Sergipano. Enquanto o grande dia não chega, mais treino, reuniões técnicas e muita, mas muita expectativa. A pré-temporada está sendo muito boa, o grupo aqui está bem unido, a gente está trabalhando forte e a gente só está pensando no sábado já para essa estreia.